É muito impressionante, é muito maneiro ver que a galera curtiu bastante. Na lua, vai! Hoje a gente está mesclando, unificando o evento Gere Gere, que é um sucesso, e vai ser um sucesso ainda mais depois desse audiovisual que nós juntos vamos gravar hoje. É um evento que vai ter bastante calor humano da galera. É o primeiro DVD que eles vão gravar, céu aberto, solar, uma coisa tarde. E a gente está aqui para, de fato, mostrar essa energia, através do mapa de câmeras que a gente fez, onde a gente posicionou os planos. A Sando aqui para agradecer mais uma vez o convite do Bom Gosto. A gente foi uma honra ter aberto aí os trabalhos, cantando duas canções que são um sucesso no Brasil e no mundo. A gente tem vocês como os nossos professores aí na música. Encontem com a gente sempre. Beijão no coração. Boa de bênção. Tchau, tchau. Uma história com o Bom Gosto já é uma história de longas datas, onde eu botei uma música junto com o Delcio Luiz, O Arroz Chegou, e hoje fazer parte da direção musical, juntamente com os meninos, é uma grande honra. Estou muito feliz. Vai ser uma grande roda de samba e eu tenho certeza que vocês vão curtir. Veja que eu paro de falar, cala minha boca e me beija. Que noite mágica. Bom Gosto, toda a sorte do mundo para vocês. Que Deus abençoe esse novo trabalho e a gente está muito feliz de fazer parte dessa história toda, tá? Tamo junto. Música é linda. Vocês conseguem fazer o refrãozinho, refrãozinho? Para a galera? Como eu vou fazer, se eu lhe dar balanço por você. Vindo. Como eu vou fazer, se eu lhe dar balanço. Dizer que eu estou feliz demais de ser convidado para participar desse DVD do Grupo Bom Gosto, que eu acompanho desde lá do começo, a história desde o gol de placa, ali, onde eles começaram. Eu sempre estive junto, sempre estive perto, ali como espectador, como fã. Hoje estou sendo convidado para participar e cantar. Estou muito honrado, vai ser um prazer. Do jeito que o povo gosta, como gosta. Quando ela dá um talentinho provocando. Eu fiquei muito feliz por esse convite, né? O Bessa falou comigo aí no WhatsApp e prontamente já aceitei esse convite, porque tem uma admiração muito grande pela rapaziada do Bom Gosto já tem um tempo. Então, hoje vocês vão acompanhar esse feat tão esperado aí, né? Até mesmo o clube, vocês vão gostar muito. Mais uma vez eu e você nessa vibe que se foda, poxa, ela vai girando a minha roupa. Um grupo maravilhoso, que a gente curte há muito tempo, a gente é fã pra caramba. Gravamos um bloco lindo de canções emblemáticas que todos vocês cantam aí no Pagode. E gravamos também uma música inédita com eles. Breve vai estar rolando em todas as rádios aí do Brasil. Tá chorando por quê? Eu tenho um carinho imenso por esse grupo maravilhoso que sempre me acolheu, sempre abraçou o meu projeto. E eu espero que a gente continue com essa amizade, com essa parceria por muitos anos. Sucesso pra esse novo trabalho, pra esse novo projeto. E tamo junto sempre. Conta comigo o que precisar. Valeu! Se o assunto é você, já não passa batido. Eu acerto comigo e o resto só vai. Se o assunto é você, eu resolvo pra ontem. O que se for pra hoje, já tá ali que vai. Se o assunto é você... O Bom Gosto faz parte da minha história, de começo. Na época que eu morava ali em Realengo, Magalhães Bastos, eu tinha um Pagode do Bom Gosto na Vila Valqueira. Então, eu acho que é mais do que um prazer, é uma alegria muito grande estar aqui hoje. Mais um capítulo eles construindo. Tô muito feliz. Eu amei estar aqui, eu amei cantar. E obrigado, tamo junto. Até a próxima. Já procurei no Aurélio, busquei no Evangelho, mas a palavra certa eu não achei. Esse beijo é de outro planeta.